Ana Regalo, a loja certa pra comprar aquele presente pra você, principalmente que tem agora um casamento pra ir, qualquer data especial. Inclusive a Lorraine tava me dizendo aqui assim, Andréia, a gente trabalha muito com empresas também, então você que cuida aí da parte de festas, eventos de uma empresa, pode correr pra cá, fala pra eles, olha, tem um X de verba, quero fazer um presente personalizado pros meus convidados, né? Ou vai ter um casamento agora e tem aquelas datas especiais, pode correr também, tá? Dia das mães, dos pais, namorados, crianças. Qualquer data. Qualquer data comemorativa, quer um presente especial, tem uma festa personalizada, feita à mão, um trabalho muito legal, criativo mesmo que eles fazem aqui. Na Páscoa, olha só o que eles prepararam. Pessoal que não pode comer chocolate, então tem o vinho de sabonete aí? Tem, com uma ceixinha muito útil por 21 reais. 21 reais, isso aí tem uma variedade grande de presentes também, tá? De todos os preços, inclusive. Esse outro aqui, sairia por conta, é um cachepô. Com balinhas e um colinho. Então quem não pode comer chocolate, pode comer balinhas. 13 reais. 13 reais. Esse aqui, ó, é pra quem quer chocolate, tá? Com torrone, por quanto? Com bombomzinho, por 7 reais. 7 reais, gente. Aí tem de todos os valores. Tem esse outro aqui também, olha, que tá super bonito. Tem com vinho, com as taças já, tem as velas que são lindas também. Presente personalizado. Você vai a um casamento aqui também, tem toda a parte de porcelana que tá linda. Agora aqui, ó. Vou mostrar essa vela que eu achei linda. O que que é? Um gel, isso? É, vela gel. Comparação gel. E tem rosas lá dentro. Linda, linda, linda. Vamos passar o endereço, pessoal? Vamos. Então vamos lá. Rua Doutor Diogo de Faria, 315 Vila Mariana. E o telefone da Laluna? 5081-2741. Um presente mais lindo que o outro. Vem que você vai adorar, Laluna.